Olá vamos falar hoje nossa carga aqui que é lançamento tá gente é uma carga aqui ó compacta tá de alta performance aqui ela vai ter na versão aqui de 150 watts 100 watts 50 watts 80 watts tá e ele depender da cidade do cliente aqui ó vai com conector UHF tá ideal para manutenção de rádio amador rádio PX PY sistemas celulares tá aqui ó feito para durar tá bom gente de alta qualidade alto acabamento aqui ó uso profissional ó usar na bancada aqui tá aqui nós temos uma versão em teste que a gente vai falar um pouquinho dela temos outras versões aqui para conhecimento a 250 watts vamos lançar um modelizamento de 500 watts logo logo acho mais um mês aqui agora vai ser de 500 de 500 watts o conector N aqui ó temos também na versão aqui UHF para quem gosta de UHF outra versão aqui de 250 watts tá perfil maior a versão aqui de 150 watts temos a versão de 100 watts 1080 watts nesse tamanho aquele outro perfil de 250 watts também tá ó e todos os produtos aqui são desenvolvidos aqui no Brasil tá pela nossa engenharia aqui tá gerando empregos aqui no Brasil aqui uma curva de resposta aqui da carga tá ó aqui ela tá dando um nulo aqui de retranolose de 41 db tá a gente mediu o pico aqui ó marker more mark to peak aqui ó ó aqui o pior caso ela vai dando aqui 19 db aqui ó em 480 megahertz tá bom gente na verdade é 19.41 db né não sei se o que a gente vê aqui ó tá e é isso aí gente produto de alta qualidade de empregos aqui no Brasil tá lançamento aqui ó nós vamos deixar um link aqui embaixo aqui onde você poder pode encontrar a carga para comprar tá até financiado pagamento no cartão ou vendemos à vista também com desconto né E aí deu aí para uso profissional tá ótimo acabamento ó vários perfis aqui deixa aquela para a gente dar uma olhadinha nos perfis aqui os formatos né ó então cabe em qualquer bastidora aí tá bom gente esse aqui para bancada mesmo ó para você colocar na mochila aí levar para campo ó então produtos de alta qualidade aí feito para durar aí tá gostou aí gente ó inscreva-se aqui nosso canal aqui vai ter sempre todos ligados na linha de rádio comunicação sistemas de telecomunicações tá e novidades aí antenas combinadores divisores tá e deixe seu comentário aqui ó será um prazer em poder ajudar tá bom gente um abraço aí muito obrigado por ver nossos vídeos aí tá perder um pouquinho do seu tempo aí e até a próxima aí valeu aí vai e até a próxima gente tchau tchau em o e aí